Olha, eu nunca vi tamanha agressão à opinião pública brasileira. O governo faz uma portaria do trabalho escravo, praticamente permitindo o trabalho escravo no Brasil, que tem repercussão internacional. Depois o governo agrada o PR de Valdemar Costa Neto quando proíbe a privatização de Congonhas. Depois o governo, agora, para agredir mais ainda o Brasil, faz uma espécie de refis do desmatamento. Dá um abatimento nas multas e, evidentemente, estimula o desmatamento. Tudo isso para conseguir os 200 votos da bancada ruralista. Isso é uma agressão ao Brasil. Isso é uma confissão de culpa de Michel Temer. Ele não pode continuar. Na próxima quarta-feira, a gente não vai dar presença. Ele não vai colocar 342 parlamentares no painel. E aí Obrigado.